Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um conteúdo aqui do canal. Caso você ainda não faz parte dessa turma, assiste a aula com a gente. Se você se interessar, gostar do conteúdo, você clica no inscrever-se, depois clica no sininho, seleciona todas, pra sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, e o YouTube notifique vocês. Lembrando que, às vezes, é do YouTube mesmo, tá, gente? Eles tiram a inscrição, às vezes você não tá recebendo a notificação, ou porque o YouTube cancelou sua inscrição, ou porque você não clicou no sininho e selecionou todas. Também, quem não interage no canal, tipo, não dá like, não faz nenhum comentário, o YouTube vai entender o quê? Não tá gostando do conteúdo do canal, então eu não vou mais avisar ela quando tem vídeo lá novo no canal, tá bom? Então, é importante que vocês dêem o like, façam comentário, né? Pra ter uma interação aqui no canal. Vamos agora pro elefantinho, que é o último aqui dessa turminha, né? Que eu tô pintando, no caso, é um kit com cinco fraldas. Vou mostrar aqui pra vocês essa que eu já pintei. Aqui, primeira aula foi o elefante, foi o leão. Aí, depois eu vi e pintei girafinha, zebra e o macaco, ok? Então, só tá faltando o elefante. Vamos pintar hoje pra completar o kit. Lembrando, gente, que o risco eu deixo aqui, ó, em PDF, na descrição. Meu dedo tá sujo aqui, gente, mas é tinta. É, eu deixo na descrição do vídeo, em PDF, deixo também na comunidade e lá no Instagram, no meu Instagram, é, desenhos crocantes, no Destaque Riscos, ok? Então, é só você ir lá e pegar. Tranquilinho, tranquilinho. Vou, vou pintar com cinza, claro e branco. Eu vou pegar o incolo clareador. Ah, mas eu não gosto de usar o incolo clareador. Você pode usar também o diluente, não tem problema algum. E vou usar o pincel número oito. Gente, é, o estêncio que eu usei, tá? As cores que eu usei, é, eu vou passar pra vocês, mas também eu deixo tudo certinho na descrição, tá? Vou passar aqui que eu já tinha até esquecido. O fundo, eu passei a misturinha azul bebê. Ah, e o que é essa misturinha? É só o incolo clareador com um pouquinho da tinta azul bebê misturada. Passei aqui em todo o fundo. Passei com o pituar, né? Vocês sabem que eu uso o pituar, eu uso esse daqui, o da condo, mas eu vou deixar a numeração, referência, tudo certinho. Aí, aqui, nesses encontrinhos aqui, foi o azul caribe. O chão, a misturinha verde soft. Depois, eu vim com um pouquinho do verde maçã e o verde musgo. Aí, a numeração aqui dos estêncios e as cores que eu utilizei. Essa daqui, ó, mais clara, foi a misturinha. E coloco o verde seco. Aí, as folhas eu fui mesclando, né? Verde abacate, verde seco e verde musgo. E a referência dos pincéis, ou pincéis não, gente, o estêncio. A numeração dos estêncios, tá bom? Eu vou deixar na descrição aí pra vocês. As gatas. Ah, meu Deus, bateu a porta. Foi a gata. Foi, não, foi o vento mesmo. Eu tinha deixado a porta entreaberta. Aí, aqui em casa, bate mesmo. Vamos lá. Já vou deixar o encolou aqui. Pra poder mesclar. Vou preenchendo aqui com o branco. É bom ir colocar o clareador, porque... Pra não ficar manchado, sabe? É interessante usar. Você vai pintando. Caso precise, né? É só pegar. Como é que a... O pedaço aqui que eu tô pintando é pequenininho... Aí, não precisa, não. Deixa eu aproximar mais, né, gente? Tá longe? Pronto. E vamos embora. Ó, pode vir puxando aqui o cinza, não tem problema, não. O cinza, claro. A sujeira que tá, né? No pincel. Aqui por dentro eu vou pintar de outra... Assim, bora pintar. Bora pintar. Tá? Mas é aquilo, gente. Quem não tiver ainda os extensos, não tem problema, não. Só faz, né? O fundo, o chão normal, não tem problema, não. Vai ajudar pra comprar tranquilo, porque não é caro, viu? Mas, eu falo assim porque às vezes a pessoa tá começando agora, né? Aí, realmente, pra quem tá começando é muito material pra comprar. Dá pra ir comprando aos poucos. Não tem... Não tem... Não tem agonia, não. Agora eu vou pra essa... Essa partezinha daqui. Não tem... 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 Aí, aqui, ó, pinta aqui atrás. Ah, mas é a mamadeira, é, mas é porque como vai ser transparente, então, tem que pintar lá atrás, sim, tá? Só essa parte aqui, não. Que é o mingau. Não, não, não. Outro aqui. 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 Cinza claro. Quem não tiver, pode usar o cinza lunar. 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 Eu vou pintar logo aqui, né? Porque aí depois fica melhor. Vou pegar um pouquinho do pêssego. Deixa eu só botar uma sujeirinha aqui. Do cinza. Percebam. E vem puxando, tá vendo? Não é preencher tudo com pêssego, não. Passou aqui na... Ó, aqui no cantinho, tá vendo? Aí depois eu vou limpar aqui, que veio muita tinta, né, no caso. Pronto. Aí eu venho, ó, só com a sujeirinha. Aqui. 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 Pronto. Agora, o rosê. Tá vendo? Tá vendo? Alô. Claro. Tá vendo? E aí Então, gente, quem ainda já não assistiu as outras aulas, né, que eu mostrei aí os outros bichinhos, é só entrar na playlist Aulas de Pintura e procurar lá que tá, viu? Então, gente, quem ainda não assistiu? Então, gente, quem ainda assistiu? Ó, até agora eu não tô usando o encolocariador, tá dando pra pintar tranquilamente. E aí Vou tirar um pelinho aqui. E aí 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 Obrigado. Obrigado. Aqui em cima, marcando aqui a tromba. Obrigado. Vou botar aqui embaixo. Vou botar aqui. Deixa eu pegar o outro aqui. Pronto. Vou pintar agora. Vamos pintar. Deixa eu ver aqui. Fazer um blanchinho aqui, né? Ó, pra fazer o blanchinho. Sujo as cerdas, tô pintando com rosê. Vou pintar, pintar logo o olhinho, né? Com o branco, ó, eu vou pintar com esse aqui, ó, 421, 0. Preencher com o branco. Você já pode deixar marcado também, tá? Marcado não, riscado. Aí você faz só preencher. Mas eu já, já tô acostumada, já pinto assim direto. Ó. E aí, já tô me arrastando. Apoio. E aí. E aí. E aí. Agora, siena natural, mas aí você pode modificar a cor. Mais um pouquinho. Pronto. Agora, vamos pras unhas. Eu vou pintar de branco, sabe? Porque no outro desenho, eu botei um pouquinho de sépia. Eu vou preencher aqui rapidinho, tá, gente? Eu vou pausar. É só preencher as unhas com o branco. Aqui, preenchi as unhas com o branco. Aí, aqui, o mingau preenchi com o marfim. E aqui, eu preenchi com o salmão bebê. Então, com o caque, essa cor aqui, ó. Eu vou começar a sombrear as unhas. Aqui, um pouquinho. Agora, deixa eu pegar o branco. O branco iluminar aqui, ó. Sacra gata. Pra iluminar, só na parte aqui e na parte aqui. Aí, vem com o pêssego. Gente, lembra de tirar da placa, viu? O elefante. Pra não grudar, não secar e não ficar aquele resto de tinta atrás. Ó, um pouquinho. Sujou aqui. Aqui é com o pêssego. E aqui, vai ser com... Vou botar um pouquinho do ocre ouro. Um pouquinho, aí. E a marcação aqui, ó. Porque tem que deixar secar pra fazer a parte do vidro. Aí, aqui, na parte da mamadeira, eu vou usar azul soft. Azul soft aqui no meio. Mas aqui, você pinta a cor que você quiser, tá? Pode ser vermelho, pode ser outras cores. E o azul hortência. Dos cantinhos pro centro. Esperar secar. Esperar secar. É um carro de som, gente, que tá parado ali. Pega um pouco do branco e ilumina aqui, tá? Vou esperar agora, vou esperar secar pra fazer o contorno. Pronto, turma. Já fiz aqui o contorno. Esse aqui é o cachorrinho do... Aquele negócio que tem... É... Que a gente bota, né? No cabo do celular. Pra não... Não dobrar a ponta. O celular tá carregando aqui o outro. Eu comprei um cachorrinho, eu comprei um gatinho. Vamos lá. Eu contornei todo com sépia. Aí, eu vou sombrear aqui com vocês, tá bom? Só os olhinhos foram pretos. Aqui, ó. Eu já dei uma sombreada aqui nas folhas, ó. Com o verde pântano. Luminei com o branco. Pro contorno, eu usei esse pincel aqui, ó. O tigre 440-2-0. Mas, já tá tudo na descrição, né? Tudo organizado aí pra vocês. Eu vou sombrear o restante aqui com vocês, tá bom? Deixa eu fazer logo aqui a... A mamadeira. A transparência aqui da mamadeira. Ó, a misturinha cinza lunar. É só você colocar no pratinho. Um pouquinho do incolor e um pouquinho do cinza lunar. Aí, passa por cima aqui, ó. Lembrando que tem que tá seco. A mamadeira tem que tá seca. Ou o contorno em geral, né? Aí, vem com o branco. E vamos... E vamos... Eu vou pegar um pouquinho do caramelo. Tá? O caramelo tá só pela misericórdia. Mas, vamos embora assim mesmo. Porque eu só tô com ele. Depois eu vou ver se no mercado ali tem. Mas, é pouquinha coisa aqui, dá pra me virar. Ó. A sombrinha. Tudo isso depois de seco, tá? E o que mais? Branquinho pra iluminar. E vamos já pro chão. Caso você... Ache, assim, necessidade ou queira, né? Dá pra sombrear o elefantinho. Ó. Vou usar o cinza chumbo. Não vai ser todo não, tá, gente? Algumas partes específicas. Por exemplo, aqui assim, embaixo. Dentro da cabeça. Tchau. Amém. Ó, tá vendo que dá outro, outro, outro visual, ó, eita, quase, tá, a tampa tava aberta, tava assim, só apoiada. Vou tirar esse pincel daqui, né, gente, vou acima aqui um pouquinho, é um perigo, né, a gente deixa só apoiada, ainda bem que não derramou. Verde pântano, se você não gosta que fique assim muito escuro, então, bota um pouquinho de verde musgo, porque pintura é aquilo, né, gente, depende do gosto, né, do gosto da artesã, eu gosto, que fique assim escuro, mas pra quem não gosta, deixa, bota uma tinta, né, mais clara, não tem problema, né. Pronto, deixa eu fazer só um negócio aqui, peraí. Um esfumadozinho aqui do lado e daqui do outro. Vou pegar aqui o verde pinheiro, eu gosto muito de fazer a grama com o verde pinheiro. Pode. 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 Aí, faz tamanhos, assim, os tamanhos variados, né. Então, gente, é só isso mesmo. Se quiser escurecer mais um pouquinho aqui a mamadeira, deixa eu, eu vou pegar o azul mar. Ó, azul mar. Menino, completinho. A aula aí pra vocês, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui, é, gente, lembrando que as cores das tintas, pincéis, tá? A numeração dos pincéis, referência, tudo direitinho, tá na descrição. Peraí que eu vou organizar aqui, vou botar todos os bichinhos. Pronto, turma. Então, ficou esse kit aí, todo disponível aqui no canal. A quem perdeu, lembrando, é só você ir lá na playlist, tá tudo organizado aqui no canal. Você vai na playlist, aulas de pinturas, tá bom? E aí, você acompanha as aulas dos outros bichinhos e faz esse kit pra vender, ok? Pra vender, pra presentear, enfim. Um beijão, gente, e até a próxima aula.